Um motorista perdeu o controle da direção e morreu ao capotar a caminhonete que ele dirigia. O caso foi registrado em Almenara e o Fantano Pesco está chegando para contar para a gente detalhes. A Alessandra falava comigo, já abrindo o jornal, tragédia aqui na 116. Eu acabei de contar outra tragédia que próximo a Caratinga e você vai contar desse capotamento em Almenara. Boa tarde para você. Bom dia ainda, amigo. Bom dia, Ricardo Mendes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Feliz semana de trabalho a todos, feliz semana de vida. E como eu disse, esse acidente aconteceu no final de semana na LMG 634 entre Jordânia e Almenara. E o motorista perdeu o controle da caminhonete e o veículo foi encontrado no meio de um matagal pela polícia militar. Quando os militares chegaram ao local, os militares do 44º Batalhão, Eles chegaram ao local, muitas pessoas já estavam presentes e direcionaram os militares até o local onde é que estava essa caminhonete. Dentro dela, o corpo de um homem de 51 anos morreu no local. E as causas desse acidente, Nicometes, são desconhecidas e há de se destacar que, em função da capotagem, Uma caminhonete, ela tem uma estrutura reforçada, Nicometes, mas ficou completamente amassada E, possivelmente, a vítima, ela teve um traumatismo, um traumatismo de coluna que provocou a morte. E o que aconteceu nesse acidente, a polícia ainda vai fazer os levantamentos. Mas o que se pede é que os motoristas, conforme você acabou de falar, Que os motoristas pratiquem a direção defensiva, respeitem as leis de trânsito e também os limites. Porque, às vezes, a pessoa precisa fazer um deslocamento rápido. Aquele trecho que todo mundo conhece, que você passa todo dia, mas uma hora ele fica diferente. Às vezes, um detalhe ou outro pode fazer a diferença e provocar um acidente, Nicometes. Obrigado, Fão Antônio, por sua informação.